Salve galera, eu vim trazer mais um clássico, Chrono Tiger, para o PS1 rodando em Duke Station em 4K. Muito bom porque tem animação, mas eu recomendo você jogar do Super Nintendo que é em português. Esse do PS1 é americano, eu só vou deixar apenas um trechinho porque eu sei que isso aqui tem direitos autorais. Então quem tiver esse game vai poder ver a animação. E é bom que quando você termina o jogo dá pra você ver ele se casando, dá pra você ver a história do Frog, dá pra você ver tudo e ainda você pega a conquista. Beleza? Deixa o like e se inscreve no canal aí. Então eu vou mostrar pra vocês um pequeno trecho, pra quem não conhece o Chrono Tiger. Eu recomendo jogar do Super Nintendo, que é em português, não tem tanto Low Timer, né? Que é o timer de tela de tempo de espera, né? Então vamos lá. Então eu só vou mostrar o trecho aqui pra não esticar muito o vídeo, que eu quero só trazer só raridade pras pessoas relembrarem dos games. Mas eu recomendo jogar do Super Nintendo que é em português, tá legalzinho. O problema é que não tem animação. Mas quem quiser ver a animação, veja do PS1, beleza? Tem dois tipos de sistema de batalha. Ative e o espera. Ative, o inimigo não espera você estar preparado para a batalha. Então toda vez que você tá pensando em usar cura, aí tem alguma coisa, ele vai continuar te atacando. E o waiting? É esperar. Aqui você pode organizar sua estratégia, organizar seus itens e preparar pela luta. Tudo bem? Então eu gosto de mais emoção. Ative. Ative aqui, os bichos não esperam eu usar sangue e eu pensar não. É coisa rápida. E no outro eu posso deixar parado, pensar se eu quero usar cura, se eu quero defender, usar magia e assim por diante. Tudo bem? Quem conhece o sistema de batalha. O low time é esse, a tela preta. Observa bem. O jogo vai tá fluindo normal, tá em 4K, tá bonito. É legal do PS1 e animação. A gente deveria cortar... Se eu conseguisse modificar isso, eu cortaria essas telas pretas aí que dá. É o timer, né? Demora alguns segundos pra processar e o carregamento do jogo, né? Então o Super Nintendo instantaneamente apertou e foi. Provavelmente tá dobrado em português, legalzinho. Só não tem animação. Mas em breve eu vou tentar modificar o Clonotagio Super Nintendo, tentando colocar essas animações transformando em MSCU. Quem sabe o jogo carrega um pouco mais rápido se estiver na memória, né? Porque é CD, né? Então sabe como é que é, né? Recomendo. Triângulo. Ó, o no time é esse. A tela preta de alguns segundos. Diferente do Super Nintendo que aparecia instantaneamente. Vocês vêm aqui. Clica aqui. Clica na segunda barra e aumenta a velocidade da batalha. O timer de carregamento da batalha. No de baixo também. Apertou o botão. Desce aqui embaixo e você escolhe qual flama que você quer, tá? Então desde quando eu joguei o Clonotagio é baseado no Final Fantasy. Isso aqui é o Final Fantasy Chronicles, né? Que é o Final Fantasy com o Clonotagio. E até agora eu não vi o Final Fantasy aqui, né? Então colocaram lá errado lá, mas tudo bem. Aqui era pra ter as duas versões. Escolher tanto o Clonotagio e tanto o Final Fantasy. Já que é só o Clonotagio, faz só o Clonotagio. É bom que eu faço o vídeo do outro separado. Olha lá, olha o time preto, tá vendo? Espera alguns segundos. Depois carrega de novo. Mas isso pode resolver o acelerando com o Flama Skip. E aí dá pra dar uma acelerada legal aí. Pronto. Iniciei, que é o sistema mais rápido de iniciar, né? Então vamos lá pra batalha. Tá bonito, o áudio tá bacana. Vou entrar só na primeira batalha pra mostrar pra vocês. Aí, ó. A barra do Timer Battle, que eu pedi pra vocês também, tá? Essa é a barra que ela enche mais rápido. Não precisa ficar esperando ela ficar carregando lá, tá? Isso aí tem desde o Final Fantasy, da primeira versão do Final Fantasy. Mas quem quiser terminar esse jogo assistindo as animações, é muito bom. Só que tem que ter muita paciência. Agora quem for jogar mesmo, joga do Super Nintendo. Beleza? Aí galera, então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal aí. Valeu, tamo junto. Fui. E aí E aí E aí